Estamos aqui em Londres, meu parceiro Del Feliz aqui na frente Aqui é onde tem uns táxis E se usa mais Uber também Aqui é parte da ponte de Londres Vamos sair agora da ponte E lá atrás Tá Nadir, Serginho e Peixe Nosso Peixinho E é isso aí Olha aqui como é que tá Isso aqui é Londres Os ônibus de Londres Um dos dois aqui, vai ser um dos dois lados Esse é nosso amigo Peixe E aí Nadir, como é que tá aí Nadir, o frio? O frio está de 10, muito bom É isso aí gente Vai tudo pro YouTube, tamo junto É isso aí Peixinho Um abraço, valeu